Fala galera, o Flamengo fez hoje mais um treino no Ninho do Rubu em preparação para a temporada de 2023. Mas antes, peço para que você dê seu like e se for novo por aqui te convido para que se inscreva no nosso canal, beleza? Então confere aí como foi o treino do Megão nessa quinta-feira, 29. 3, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, go! Amir, Amir! Estão bom. 1-0. São aluno! Boa bola Matheus Então galera Até o vídeo do jogo Foi isso para vocês terem gostado Se gostou não esquece de deixar o seu like E se inscrever no nosso canal Valeu e fui